Os verdes dos seus pastos Parece tapetes de veludo Dá-se sedes para as festas Que seu cheiro perfuma tudo Dá-se sedes para as festas Que seu cheiro perfuma tudo Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso gado a pastar, lá nas ervas de beleza Só ajudam a enfeitar essa joia de natureza Serrados são divididos com ordentes de várias cores São retalhos coloridos das colchas dos Açores São retalhos coloridos das colchas dos Açores Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Se houve os palhos à distância do nosso gado a pastar Seus feitos dão importância desse valor a preservar Nosso mato é colorido, um calmo, santo lugar É um lugar preferido, para umas férias passar É um lugar preferido, para umas férias passar Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo e pitoresco Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo, como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Os verdes dos seus pastos, são bonitos e diferentes Têm cedros, puros e cascos, como suas águas nascentes Os musgos das florestas, parece tapetes de peludo Têm cedros para as festas, que seu cheiro perfuma tudo Têm cedros para as festas, que seu cheiro perfuma tudo Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo, como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo, como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso gado a pastar Lá nas ervas de beleza Só ajudam a enfeitar Essa joia de natureza Serrados são divididos Com ordentes de várias cores São retalhos coloridos Das colchas dos Açores São retalhos coloridos Das colchas dos Açores Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo e pitoresco Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo, como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Se houve espalhos à distância Do nosso gado a pastar Seus feitos dão importância Desse valor a preservar Nosso mato é colorido Um calmo, santo lugar É um lugar preferido Para umas férias passar É um lugar preferido Para umas férias passar Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo, como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual Nosso mato é lindo e pitoresco Tão verdejante, com ar tão puro e fresco Nosso mato é lindo e pitoresco Nosso mato é lindo, como um postão Tão relaxante, no mundo não há igual 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 Nem sentindo o que tu sentes No olhar o serrado de ventes Quando notícias tens nos assores Quem ama quer se sentir amado E vives sempre agarrado Ao berço que me nasceste Não existe amor como de bem E tu emigrando sabes bem O que nesse ilho tu viveste E vou na ilha onde nasci Meu coração se agarra aqui E não me deixa voar Nessas palavras te digo Serás sempre açor e ano querido E essa canção é para te acarinhar Memora aqui o teu coração Nessas ilhas que Deus nos deu Nunca nos recordes em vão Esses assores que são teus Voaste para uma vida melhor O destino assim eu quis Mas desejo teu coração Sorriendo que sejas sempre feliz E não me deixe E não me deixe Morra aqui o teu coração Morra aqui o teu coração Nessas ilhas que Deus nos deu Mas recordes em vão Esses assores que são teus Voaste para uma vida melhor O destino assim eu quis O destino assim eu quis Mas desejo teu coração Sou eu que desejas sempre feliz Morra aqui o teu coração E sorriendo que sejas sempre feliz E não me deixe O destino assim eu quis Mas desejo teu coração E sorriendo que sejas sempre feliz E não me deixe E não me deixe E não me deixe E não me deixe O destino assim eu quis Uma das nove filhas pelo qual tenho paixão Ela será assim que vou ver se a minha condição Para você crescerá a ilha mais bonita Foi no seu manto o destino que Deus me dou a vida Quero viver o pensamento que ela tem para te dar Pois se o paquete a morir, tudo mais doce que ela te dá Cada soriano temor pela ira onde vive E sempre por fim da dor a deixar o seu paraíso Ser a soriano é ser um pedaço de léu O leal dos pelo mar Que nos vem beijar A sentir que Deus Gostar a soar Ser a soriano é ter o dom de receber Com todo o amor Com todo o prazer Quem tudo bem Nos vem conhecer Uma das nove filhas pelo qual tenho paixão Ela será assim que vou ver se a minha condição Para mim sempre será a ilha mais bonita Foi no seu manto o destino que Deus me deu a vida Quero viver o pensamento que ela tem para te dar Quero viver o pensamento que ela tem para te dar E sempre por fim da dor E sempre por fim da dor a deixar o seu paraíso Ser a soriano é ser um pedaço de léu O leal dos pelo mar Que nos vem beijar A sentir que Deus Gostar a soar Ser a soriano é ter o dom de receber Com todo o amor Com todo o prazer Quem tudo bem Nos vem conhecer Ser a soriano é ser o pedaço de léu O leal dos pelo mar Que nos vem beijar A sentir que Deus Gostar a soar Ser a soriano é ter o dom de receber Com todo o amor Com todo o prazer Quem tudo bem Nos vem conhecer Com todo o amor 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 Com todo o amor